E aí, galerinha aqui, quem falou bem? Estamos aqui saindo aqui do... da festa, né? Vou colocar aqui meu capuz... Eita, foda-se... O cachecol? Aí, eu vou colocar aqui meu capuz. Eu comprei esse daqui, ó lá, ó. Um espadinho. Eu tô doidando. E ó, não sei se deu pra ver. Peraí. Uma mulambada. Tá. A gente saiu aqui da festa. A gente tá indo lá pra casa da minha avó. Né, que... Lá a gente tá... A gente vai dormir lá. Aí amanhã a gente volta pra casa. Aí, né... Quando a gente chegar em casa, eu vou estudar. Aí, talvez, eu trago um vlog pra vocês. Tá. Quando... Quando eu tiver em casa... O que, mãe? Ai, meu Deus. Minha mãe tá mandando dar o bracinho. É o bracinho, né? É... Eu não posso aparecer, não? Pode. Oi, gente. Tá. Minha mãe já apareceu. Tchau. Eu sou o escorpiano. Sai! 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 É... Você quer que eles sigam o seu Twitter? Eu não. Não, tá. Não. Instagram? Não. Tá tendo ninguém me perdi, amor. Você tá correndo. Eu sei. É... Não. Minha mãe avisou aqui pra ter cuidado, que a gente tá no Rio de Janeiro, você sabe como é. Tá. É... A gente tá saindo aqui e quando eu chegar lá em casa, minha avó, eu volto a gravar pra vocês, tá? Ou, talvez, amanhã, se eu não conseguir gravar lá em casa. Amanhã. Lá em casa. Tá? Valeu, falou e tchau. Tchau.